A visita à terra indígena Igarapé-Lourdes eram expectativas de alunos e professores. Nós imaginávamos que o nosso encontro se daria sobre as formas de subsistência e organização do povo Karo Arara. Mas a conversa se voltou para o passado, que segue tão presente. A partir da década de 1940, a instalação de seringais e a chegada de fazendeiros na região marcaram o contato do povo Karo Arara com não indígenas. Esse contato causou dispersão dos indígenas e mortes provocadas por doenças trazidas pelas novas populações. Somente na década de 1960, o Serviço de Proteção ao Índio começou o processo de realdeamento dos Arara. Nesse movimento, Pedro Arara, hoje cacique da aldeia, regressou com a família para o Igarapé-Lourdes. De volta, brigou pela demarcação da terra. O que não significou o fim da luta. Na década de 1980, Pedro e seu povo precisaram defender mais uma vez esse espaço, ameaçado por projetos de construção das usinas hidrelétricas de Paraná e Tabajara. Os projetos atingiriam a bacia do Rio Madeira e também a bacia do Rio Machado, que banha a terra indígena. E aí descobriram que boa parte do Igarapé-Lourdes ficaria debaixo d'água, as aldeias principais, vários cemitérios indígenas. E começaram a se mobilizar. Eu acho que especialmente a partir de 87, 88, eles visitaram o canteiro de obras de Samuel, que foi a primeira grande hidrelétrica construída aqui em Rondônia. Eles foram no canteiro de obras, porque já estava assim, dado que seria construída a barragem, tinha um canteiro de obras com alojamento para os trabalhadores, tinham os trabalhadores, com pista de voo, enfim, escola, tudo pronto para receber a barragem. Nós já fizemos, fechamos aquela ponte uma vez de Paraná, quando quiseram fechar, construir, já estava com todos os projetos para nós. Fomos no acampamento, todo mundo armado de flecha e tudo, e nós pedimos para parar. E eles conseguiram se articular com os sindicatos de trabalhadores rurais, com outros povos indígenas, na mesma época os povos do Xingu começavam a se organizar contra Belo Monte. Foi uma luta muito grande, muito povo também junto, naquele tempo tinha uns parceiros que estavam do lado de nós, essas pessoas vivem junto com nós até hoje, esses parceiros, muita luta junto com nós. Tudo que passava, eles traziam igual a vocês, vocês estão passando informação para nós, que nós não ficamos nem sabendo o que se passa lá fora. Então, essas pessoas que nós temos hoje, eles fizeram isso com nós. Então, assim, uma série de medidas no âmbito da legislação e também na política internacional, acabou que suspenderam o projeto, mas eles continuaram mobilizados. Em 2006, quando Renata decidiu fazer a pesquisa de mestrado sobre o Igarapé Lourdes, ela acreditava estar fazendo um trabalho de memória. Acabou descobrindo que em 2007 foi aprovada a reavaliação dos estudos sobre o Rio Machado, com uma reconfiguração do projeto da usina Tabajara. A gente não sabe qual vai ser o caminho daqui para frente em relação a Tabajara, mas para o Pedro e para outros indígenas que são ameaçados por esse projeto, é fonte de muita incerteza, muita insegurança e medo, porque eles acham que é uma estratégia dos brancos para destruir, para matar, né? Se não conseguiram matar com contato, vão matando pelos projetos de desenvolvimento. Não adianta nós sair daqui para outro lugar e sofrer de novo, então, eu penso isso, meu pensamento é isso, né? Se os outros pensassem como eu penso, acho que todo mundo, as coisas funcionavam mais rápido. Então, a gente está se preparando para mais uma vez essa luta aí, não sei que briga que vai dar. Eu já abarrei uma vez, né? Que é uma coisa que vai trazer nem benefício. Se for para o governo não reordenizar vocês, dinheiro não paga a nossa vida, porque se for contar, como eu falei, o cemitério do nosso povo que tem aqui, não vale a pena fazer isso, porque a maior briga nossa é por causa disso, né? E os cemitérios são parte fundamental, né? Porque os antepassados são fonte do conhecimento, da identidade que faz com que eles se reconheçam também, né? Como Arara. E é uma ofensa muito grande, né? Mexer com os mortos. Então, acho que mais que nunca para eles é importante que o território seja protegido. Eles acabam nós, matam todo mundo primeiro, para ele poder usar a nossa terra, onde a gente morou, porque, pelo contrário, a gente nunca vai abrir mão. Não existe vida sem terra. Não, sem terra a gente não vive. Não, sem terra a gente não vive. A gente vive aqui há muitos anos e a nossa intenção não é de ficar rico, pensar em riqueza, né? A gente quer viver uma vida, assim, uma vida boa, sossegada, né? Porque muita vez a gente vê, assim, hoje, que a gente que estuda, que a gente pesquisa, a gente vê, assim, que a gente tem uma coisa, tem um bem e você não ter sossego, é melhor você viver do jeito que a gente vive aqui, né? A gente não se preocupa com assalto, a gente preocupa com muita coisa que vem acontecendo hoje na cidade, né? Então, nossa intenção, mesmo que hoje a gente passe por esse processo, a gente não quer, assim, ter a terra para vender ela, né? A gente quer a nossa terra aqui para a gente viver nela, da forma que a gente vive hoje. Tudo que a gente planta nela, a gente colhe, a gente sobrevive nela. E, assim, não só como produção, mas outros materiais também, né? Que nem coisa para artesanato, até mesmo água, animais, né? Peixe. Tudo isso a gente tem na terra hoje. E outras coisas, né? Que nem, por exemplo, material para construção de casa. Tem isso aí para a gente colher. Então, isso é a nossa vida hoje que a gente vive, né? Porque a gente preservando a floresta, a gente tem uma vida boa. Não ter muito desmatamento, ter muita poluição, né? Que prejudica muita saúde. Então, isso é a nossa preocupação hoje, é isso. Que a nossa vida tem que ser assim. Nós somos assim e nós temos que permanecer dessa forma, né? Foi aqui o nosso primeiro contato durante a viagem com a floresta amazônica nativa. Até então, tínhamos visto unidades demonstrativas de sistemas agroflorestais. Mas a floresta, na sua imensidão, foi na terra do povo Caro Arara. A beleza e a grandeza da floresta impressionam tanto que ali, no meio dela, pensamos que todo brasileiro deveria conhecer a Amazônia. Talvez assim, faríamos a defesa dela, como faz o povo do Igarapé-Lurdes. No quinto episódio da série Floresta de Gente, vamos conhecer a história e as estratégias de Chico Mendes, seringueiro do Acre que mudou a política ambiental no mundo. Floresta de Gente, Floresta de Gente, Floresta de Gente, Floresta de Gente Floresta deoupe Floresta de Gente A CIDADE NO BRASIL